Música Pá encurvada né Não, na verdade você vai passar Cortar aqui ó Aí deixa ele emboitado, porque não é enxado Fica fácil pra trabalhar né Pio É né Você vai levantar a cabeceira ou você tem que ir pra raça Aham E aqui tem que fazer isso, cascar né Pio, faz quanto tempo que o senhor Tá aí pilotando o tobata nessas roças aí Porque eu vou te falar Cara que faz o canteiro melhor que você Eu não conheço não, pode ser que alguém faz igual Mas melhor Ninguém nunca me ensinou Nunca ensinou? Nunca ensinou Quanto tempo faz que você pilotou a primeira tobata aí A primeira tobata dessa foi De 18 anos E aí 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 Tchau, tchau. Ô Pio, queria mostrar para o pessoal esse enxadão pá que você usa aí, ó. É uma espécie de uma pá encurvada, né? Não, na verdade, isso é uma pá, sabe? É uma pá, né? É uma pá, aí, cortar aqui, ó, aí deixa ela empolhada, porque não é enxada. Aí, mas isso era uma pá. É, né? Aí ela ficou bonita, assim, ó. E fica fácil para trabalhar, né, Pio? Vai ficar, certo. É, né? Aí. Você vai levantar a cabeceira ou você tem que enfraçar? Aham. Boa, Pio. Aí, dando um acabamento nos canteiros, né, Pio? É, na verdade, aqui tem que fazer isso, cascar, né? Para não cascar. Tá certo. Vai ter mais mal que a hora de que vem dali, ó. Deixa eu ter aqui, mas deixa eu trabalhar. Boa. Valeu, Pio. Pio, parou com os canteiros, por quê? Rapaz, na verdade, muito molhado aqui, tá vendo? Aí, tem que parar um pouquinho, aí, se der um solzinho, aí a capa seca, sabe? Certo. Aqui fica o melhor da tua batalha fazer esse canteiro. É, fica melhor para trabalhar, né, Pio? E, e, Pio? Ah, olha, tá bem molhado, né? Pio, você mostrou essa pá para nós aí, que virou um enxadão. E ajuda muito. Toda vez que você termina os canteiros, Pio, você finaliza com ela, né? É. Não dá para finalizar com o Tobata, porque ele é muito grande, faz as curvas ali, fica sempre um... Aí, termina só as pontinhas, né? Só as pontinhas, né? Aqui, ó. Só as pontinhas aí, já está lá. Boa, Pio, boa. Maravilha. Pio, faz quanto tempo que o senhor está aí pilotando o Tobata nessas roças aí? Porque eu vou te falar, o cara que faz o canteiro melhor que você, eu não conheço, não. Pode ser que alguém faz igual, mas melhor... Ninguém nunca me ensinou. Nunca ensinou? Nunca ensinou. Quanto tempo faz, Pio, que você pilotou a primeira Tobata aí? A primeira Tobata dessa foi de 18 anos. Rapaz, 18 anos já. 18 anos, eu mexo com ela. 18 anos. E, Pio, sempre assim, com o canteiro retinho ou não, demorou muito para prender mesmo? Não, no começo eu fazia tipo um S, sabe? Ah, sei, entendi. Aí depois eu comecei a curvar. Depende da Tobata também. É? É. Ah, a Tobata vale muito então. Mas eu vi, ó, com a nova, você faz tanto a nova com a velha, você faz o mesmo jeito. Não, é a mesma coisa, mas tem Tobata, tem punta, você sabe? Ah, entendi. Entendi o carro quando puxa a direção. Entendi, entendi. Aí ele faz o canteiro fino, outro largo, outro fino, outro largo, aí ele protege. Ah, tá. Então vai, não é só o piloto, depende muito da máquina também. É. Tá certo, Pio. Entendeu? Ô, Pio, e aí no caso a terra molhada assim é ruim porque não atolou a Tobata, mas força muito? Força a Tobata e o cabeteiro tem força também. É, o braço, né, Pio? O braço dói, o braço. É, não é? Aí eu parei um pouquinho, mas daqui a pouco eu tá rindo. Termina. Tá certo. Tamo junto, Pio. Pio, valeu por me receber aí. Bom trabalho. Qualquer coisa é bem-vindo. Tá bom. Tamo junto aí. Um abraço para meus colegas aí que vão sentir aí. Aí, manda um abraço para o Tico, meu. Tico gosta de ser para caralho. Eu gosto mesmo para ele. Ah, é. O Tico lá do Ceará. É, do Ceará. Valeu, Pio. Depois de tudo terminado, ó. O Pio vem com a... É um enxadão pá que a gente chama aqui. E vai finalizando o trabalho. Vai nivelando tudo o escanteiro aqui, ó. Tá vendo? Onde ele faz a curva com o Tobata. Ele vem e dá o acabamento. E a gente vai ficando por aqui. Te convido a seguir nossas redes sociais. Arroba o Agronócio. Tamo no Instagram. Tamo no Facebook. Tamo no TikTok também. Tamo por aqui, ó.